Que também eu tô louco pra ler, por conta do título, ele me deu aqui e falou, você vai gostar desse livro, o título é Os Botões de Napoleão. Falei, cara, por que esse título? Ele falou, porque um dos motivos pelos quais Napoleão perdeu a guerra contra os russos no começo do século XIX foi o frio. O Napoleão mesmo, ele fala nas suas memórias que ele foi vencido por três pessoas, Duke de Wellington, na verdade que ele foi enganado pelo Duke de Wellington, pelo Dom João VI, que fugiu pro Brasil, ele não esperava que isso fosse acontecer, e pelo General Inverno. Então ele não fala que ele perdeu na Rússia por conta do Cisaro ou de um general específico, foi o inverno. E aí por que o livro Os Botões de Napoleão? Ele descreve uma série de substâncias que a gente não sabe, mas que mudaram a história de alguma forma. E ele coloca que os botões das fardas dos franceses eram feitos de estanho, e em temperatura ambiente é um metal, é duro, tranquilo. Só que quando a temperatura fica muito baixa, é um metal que fica quebradiço, então os botões começaram a se esfarelar.